A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou por amor a mim, 50 a dois, dois A cabeça só fala da onde o pé pisa Por isso ele anda onde o povo precisa Cepetiba, brisa, abisa, ele tá Em Padre Miguel, Realengo, BK Banco, Santa Cruz, em Cosmos, Camará Na Pedra, na Ilha, em Guaratibá Em Nuaíbo, ali no Vila Nove, quatro, trinta e dois, vez de lá Alô, Belpo, hoje o Seró, pés de cá Em Campo Grande, só voz se levanta Por isso, hoje, toda zona oeste, canto 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Com Ciri eu vou, por amor ao Rio 50 a dois, dois Ronsiria eu vou por amor ao Rio 52